Olá pessoal, voltei, estou aqui com mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado do primeiro. Hoje eu vou fazer um hot dog no pote e o bolo salgado também no pote. Venham comigo! Aqui eu tenho o purê, que é o purê de batata feito normal, acho que todo mundo sabe fazer um purê de batata. Quem não souber pode estar me perguntando também que eu dou a receitinha. Tenho aqui a salsicha no molho e tenho os pão que a gente tira as bordas deles para poder estar fazendo. Eu utilizo esse potinho, esse potinho é maravilhoso que ele vai tanto no micro-ondas quanto no freezer, tá? Vamos lá? Primeiro eu pego uma fatia de pão, daí eu corto assim. Coloco aqui certinho, pego essa outra parte e coloco aqui. Daí eu venho com o molho, para poder estar molhando o pão. Daí você pode já colocar também as salsichas, tá? Bastante salsicha para ficar bem recheado o seu hot dog. É super prático de fazer, fica uma delícia, vende super bem. Aí eu volto com mais uma fatia de pão, faço o mesmo processo. Coloco aqui, aqui. Venho com mais um pouquinho de molho. Daí eu venho com o purê de batata. Coloco ele até preencher tudo com o nosso potinho. Aí, para finalizar, a gente vai estar passando agora um pouco de maionese por cima. Coloco aqui. Vou estar colocando a mostarda e o ketchup. Essas bordinhas você pode estar limpando com o guardanapo, tá? Para a gente estar finalizando ele, fechando. Prontinho o nosso hot dog. Simples e prático. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. A gente pode estar colocando a batata palha, que tem bastante gente que gosta, dentro do saquinho. Por que não colocar aqui dentro? Porque ela murcha. Então, coloca individual. Cada potinho, você dá um pacotinho de batata palha, tá? Agora, vamos para o próximo, que seria o bolo salgado. Também no mesmo potinho, tá? Eu vou estar colocando... Tenho aqui, ó, o frango. Esse frango eu faço ele... Cozinho ele, desfio, refogo ele com o tempero que você desejar. Aí eu coloco cenoura ralada, coloco milho, ervilha, azeitona. Tudo que você desejar, você pode colocar aqui dentro, tá? Aqui eu tenho para decorar o milho e a ervilha. E tenho também a cenoura ralada para decorar. Aqui no potinho, o caldo que a gente cozinha, o frango com o tempero, tudo. Aí a gente vai estar molhando o pão, para ficar molhadinho, tá? Então, o nosso bolo salgado primeiro... É uma camada de purê, tá? Que você coloca... Espalha bem ele, deixa uma quantidade boa de purê, para ficar bem gostosinho. Daí eu venho com o pão, da mesma forma que eu cortei o outro, eu corto esse. Corta só a pontinha. Coloco aqui... Um potinho. Venho com a nossa calda. Molho o pão, para ele ficar bem gostosinho. Não ficar um bolo seco. Passo um pouquinho de maionese. Espalha bem ele. Daí você vem com o frango. Espalha também por tudo. Coloca bastante para ficar bem recheado, tá? Vai colocando até preencher todo o potinho, não sobrar nenhum espaço. Agora eu venho com o outro pão, corto. E da mesma forma, coloco ele aqui. Mais uma vez, eu molho o pão. Passo o purê. Até ele preencher todinho. Faz um purê bem molinho, que fica fácil de você passar por todo o bolo. E aí você pode estar passando um pouquinho da maionese também. Tem para ficar mais lisinho, ficar gostoso. Dá um tcham maior no nosso bolo salgado. Venho com a ervilha, tá? E o milho verde. Aí você pode jogar por cima, a quantidade que você desejar. Aí eu pego um pouquinho também da cenoura ralada. E vou estar colocando também por cima. Tem gente que coloca azeitona, aí fica a critério de vocês, tá? Venho com o guardanapo também, sempre limpar os bordinhos. Para ficar bonitinho e bem higiênico. Prontinho, gente, o nosso bolo salgado. Olha que lindo e delicioso. Vocês vão arrasar de vender. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, tá? Que vocês arrasem de vender. Se inscrevam no meu canal, que logo estarei postando mais receitinha. Tchau, um beijo.